E o ministro Gilmar Mendes do STF e o ministro Castro Meira do STJ tomaram posse nesta terça-feira como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Durante a cerimônia realizada no gabinete da presidência do TSE, também foi comunicada a instalação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, conduziu a solenidade de posse do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e do ministro Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça. Agora eles são também ministros substitutos da Corte Eleitoral. Gilmar Mendes, que já foi ministro efetivo do TSE e inclusive presidiu o Tribunal em 2006, foi o primeiro a prestar o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral para o qual fui eleito e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Em seguida, foi a vez do ministro Castro Meira prestar o compromisso e também assinar o termo de posse junto com a ministra Carmen Lúcia. Este é o primeiro mandato de Castro Meira na Corte Eleitoral. O TSE é composto no mínimo por sete ministros, três do STF, dois do STJ, mais dois escolhidos e nomeados pelo presidente da República, entre seis advogados indicados pela Suprema Corte. Antes do ato de posse dos novos ministros substitutos do TSE, Gilmar Mendes e Castro Meira, a presidente da Corte Eleitoral comunicou a instalação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias. Eu agradeço aos membros desta comissão que acaba de ser instalada e tenho certeza que com isso nós todos teremos novas ideias, novas propostas para o aperfeiçoamento da questão das contas eleitorais, que é uma questão de interesse de toda a sociedade, no benefício da democracia, afirmando que nós contamos com um quadro de servidores extremamente qualificado, devotado, exatamente a que essas contas sejam bem prestadas, para que os nossos juízes, nós juízes possamos bem julgar e tenho certeza de que a colaboração será enorme. Durante 180 dias, os integrantes da comissão terão a tarefa de apresentar propostas para aperfeiçoar o sistema de prestação de contas de partidos políticos e candidatos. A criação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias é uma iniciativa inovadora da presidência do TSE para conferir maior celeridade e transparência aos dados apresentados e analisados pela Justiça Eleitoral. A primeira reunião do grupo foi realizada na noite desta terça-feira, logo após a solenidade de posse dos novos ministros substitutos do TSE. A comissão é formada por juristas de renome nacional. O presidente é o advogado Marcelo Serqueira e o relator é o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.